Oi, gente! Então, olha só, como eu te mostrei no vídeo anterior, né? Esses aqui foram os lacinhos que eu fiz pra batizado. Esse miolinho aqui, já mostrei no vídeo passado pra vocês, né? Como fazer esse miolo de pérola, super fácil. E agora eu vou mostrar como fazer esse lacinho, também bem fácil, gente, tá? E é isso, aqui estão eles prontos. E eu vou fazer mais um ali e mostrar pra vocês. Vamos lá? Gente, esse laço é super simples, muito, muito simples, muito fácil de fazer, tá? Eu quis fazer um laço assim, ó. É só o quê? Dobrei aqui no meio, ó, né? E costurei. Dois, três pedaços. Vocês vão ver como é fácil, não tem nada de enrola, laço, né? Tem laço que é muito difícil de fazer, tem muito. Esse aqui não, é super simples. Às vezes a gente acha que pra vender, pra ficar bonito, tem que fazer laços muito, mirabolantes, coisa muito, né? E não é, gente. Tem muita coisa que você faz simples, que as pessoas adoram, né? E compram mesmo. Olha só, que lindo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. O material que a gente vai precisar é a fita. No caso eu usei essa fita aqui, vou mostrar pra vocês ou não. Essa minha fita é muito antiga, gente. Não lembro onde eu comprei, é muito antiga. É dessa marca aqui. Perdão, não sei se, nem sei se existe ainda essa marca, ó. Aquarela. Eu comprei ela prateada e dourada, tá? E, mas deve ter no mercado de outras marcas, de outros modelos, assim. De um lado ela é fita, tipo uma fita de cetim e do outro ela é tipo uma organza. Muito linda mesmo. Adoro essas fitas, assim, pra fazer um laço mais chique, mais achoso, como um laço de batizado, né? Então, vou precisar da fita, meia de seda. No caso eu vou fazendo meia de seda, mas você pode estar fazendo também no bico de pato, né? Onde você preferir. Do meu miolo, que eu já fiz no vídeo passado, meu miolo de pérolas, tá? Isqueiro, tesoura, linha e agulha e a cola quente que tá aqui do lado, tá? Então, vamos lá. Eu já cortei as minhas fitas. Vou falar pra vocês o tamanho, tá? Então, eu vou precisar de dois pedaços, ó, com... Deixa eu só lá confirmar aqui. Dois pedaços com 20 centímetros. Um pedaço com 18 e um pedaço com 13. Pronto, isso que eu vou precisar. Eu vou precisar da minha meia de seda. Essa meia de seda aqui, ela tava inteira, né? Eu cortei na metade, aqui eu vou cortar na metade novamente. Então, eu vou usar aqui um quarto, né? Já tem vídeo, acho que é um vídeo antigo como eu faço a meia de seda, mas é super fácil. Agora eu tô fazendo assim. Tem várias maneiras de você fazer, né? Abrir ela. Assim, ó. Tá vendo? Prontinha. Minha meia de seda, tá? E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é queimar esses... Com cuidado, né? Porque como tem órgãos aqui, mas vou queimar as pontinhas. Devei já ter feito isso, porque... Senão, o vídeo fica longo. Prontinho. Queimei todas as pontinhas, é o que eu vou fazer agora, gente? Vou dobrar bem no meio a minha fita. Essa fita aqui é que vai na fita número 9, tá? De gurgurão. Se você quiser fazer ela também branca ou durada na fita gurgurão, também dá certo, tá? Aí, vou pegar todos. Todos eles eu vou ter que dobrar aqui no meio e vincar, tá? Essa aqui é mais difícil de vincar do que a fita de gurgurão. Aí, eu coloco um pouquinho aqui de fogo. Opa. E vinco, tá? Pronto. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar aqueles meus dois pedaços de 20, esses aqui. E vou fazer assim, ó, gente. Eu vou trazer esse pedaço aqui pro meio, na minha marcação, passando um pouquinho pra lá. E trago esse outro na minha marcação, passando um pouquinho pra cá, tá? Ele tem que passar pra poder juntar tudo e costurar. Vou pegar aqui minha linha e agulha, ó, vou passar um ponto aqui de baixo pra cima. Opa. De baixo pra cima, tá? E vou dar seis pontinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Dei esses seis pontinhos. Vou pegar o meu outro pedaço de 20. Fazer do mesmo jeito. Tá? Pra pegar todas as partes. Ok? Todas as partes. E vou dar seis pontinhos. Tudo junto, tá vendo? Tô aproveitando a mesma linha aqui, tá? Deixa eu ver aqui desse lado. Vou dar seis pontinhos. De baixo pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar tudo. Puxo tudo aqui. Enrolo. E vou dar dois nozinhos. Vou dar só um. Um nozinho. Aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui e depois eu coloco a linha assim pra dentro. Que aí fica mais difícil de um nozinho se desfazer depois que a gente corta, tá? Então, fiz esse. Agora, do mesmo jeito, eu vou fazer o de 18 centímetros. Tá? Vai ser do mesmo jeitinho. Trago tudo aqui pra dentro. Ok? E dou seis pontinhos. Prontinhos. Prontinho, ó. Já fiz tudo. Então, aqui, ó. Eu fiz esse lacinho com os dois, como vocês viram. Ele fica assim, ó. Um por baixo e um por cima. Mas eu coloco tudo pro mesmo lado, assim. Um por cima e o outro por baixo. Fiz esse aqui de 18. Tá aqui em cima. E fiz esse aqui do mesmo jeito. Dobrei ele no meio. Seis pontinhos e puxei. Aí, esse aqui, gente, como que eu vou fazer? Eu vou fazer esse aqui na pontinha dele. Uma quinazinha aqui. De um lado. E do outro, eu vou fazer o contrário. Tá vendo? Vou fazer assim. Vai ficar desse jeitinho aqui. Vou queimar com muito cuidado. Tá? Pronto. Tá prontinho todas as partes do nosso laço. E aí, agora, vamos lá montar. Tá? Vou pegar aqui a cola quente. Ok. Aqui certinho. Coloco um pouquinho de cola... Deixa eu estar na pra ver. Deixa eu colocar mais pertinho aqui, ó, pra vocês. Pronto. Coloco um pouquinho de cola quente aqui, tá? Vem com esse meu aqui de dezoito e coloco em cima. Ok? E esse aqui eu vou colocar embaixo de tudo. Aqui. Vê se ele tá certinho no meio. Tá. Coloco também um pouquinho de cola quente aqui, ó. Opa. E venho aqui bem no meio e colo tudo aqui em cima. Pronto. Depois é só dar uma ajeitadinha. Aqui ele vai fechar ainda. Tá, ó. Prontinho. Prontinho. E agora o que a gente vai fazer é colocar na meia de seda, tá? Vou pegar aqui minha meia de seda, que é a parte de trás. Gente, é muito fácil. Já tá pronto. Porque agora eu coloco na meia de seda aqui, só falta colocar o miolo. Tá vendo? Super fácil de fazer, super rápido. E ele fica com resultado lindo. Pronto. Vou pegar o meu miolo que eu fiz aqui. Eu vou primeiro medir, ó. Pra ver se ele vai cair no lugar certo, né? Coloco aqui. Ele fica muito bonito também, assim, ó. Sem miolo, gente. Olha que lindo. Fica. Opa. Olha só que lindo. Que eu aumentei aqui, né? Ó. Tá vendo? Sem miolo. Só com a fitinha. Fica muito bonito. Calma aí. Eu só tenho que medir aqui, se o meu miolo vai ficar no lugarzinho certo. Senão eu tenho que tirar um pouquinho a pontinha. Não vai, tá vendo? Vai ficar muito pra fora. Então eu venho aqui, tiro uma pontinha, saio aqui e vamos colocar o nosso miolo. Cola quente aqui, ó. Um pouquinho. Cola aqui. Vou virar aqui, ó. Puxando um pouquinho, tá? Tem uma linha aqui. Porque o outro vai ficar pra dentro, essa linha. Ó. Puxo. Puxo um pouquinho aqui. Tá? Novamente eu vou medir pra ver se ele tá no lugar certinho. Não vai dar, a gente acredita. Eu vou mostrar pra vocês. E vou pegar o outro ali. Porque eu tenho que medir. Eu vou ter que arrancar aqui. Eu vou ter que fazer de novo. Porque ele tem que cair no lugar certinho o meu miolo. Senão não vai ficar bonito, né? Mas aí é isso, ó. Venho aqui. Posso deixar mais folgado aqui. Eu acho que vou deixar ele mais folgado. Aí dá certo. Tá vendo? Porque tem que... Esse miolinho aqui, ele tem que ficar aqui bem certinho. No lugar certo. Senão vai ficar feio. Tem mais ou menos aqui, ó. Já medir. Vai dar certo assim. Passar cola. Pouca cola, tá, gente? Pra não correr o risco dela sair pelas laterais. Não vai ficar feio. Quase pronto o nosso laço, ó. Venho aqui. Passo o miolo por aqui. Eu gosto de passar cola quente aqui dentro do miolinho um pouco. Pra poder colar aqui certinho. Pronto, ó. Ficou bem no meio, tá vendo? E aí eu venho aqui, boto ele pra trás, corto no tamanho certo, selo e colo. E vai ficar assim, gente, ó. Do jeito que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Super fácil de fazer isso, né? Olha só. Prontinho. Rápido. Simples. Gasta pouco material, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E é isso. E é isso. E é isso.